Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo vamos estar comentando sobre o que a Patrícia fez que deixou os moradores lá do bairro, do centro do projeto Pai Resgatando Vidas Revoltados. Vamos estar comentando também sobre a Vanessa e o esposo da Vanessa e vamos estar comentando também sobre a Gabigol, algo muito bom aconteceu na vida da Gabigol nesse dia de hoje. Assista o vídeo até o fim e você vai ficar por dentro de todas as novidades. Mas antes, deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícias. A Vanessa e o esposo da Vanessa estão muito, muito contentes e muito felizes. Nesse momento, a Vanessa e seu esposo se encontram lá na chácara do projeto Pai Resgatando Vidas. A Vanessa disse que está muito contente pela vitória do seu esposo. E o esposo da Vanessa disse que está gostando muito lá da chácara e que vai continuar o tratamento com certeza ao lado da Vanessa. A Gabigol, hoje, ela foi visitar o bairro onde ela morava. E lá no bairro onde ela morava, ela reencontrou com alguns amigos que ficou surpresos e muito alegres por ver a Gabigol bem, por ver a Gabigol totalmente transformada. Hoje, lá no projeto Pai Resgatando Vidas, também aconteceu algo lá na rua do projeto que deixou muitos moradores revoltados. Foi a Patrícia que resolveu aparecer novamente lá na rua do projeto. E foi aquela quebradeira, né? Todo carro que passava pelas ruas, a Patrícia, ameaçava de riscar, de danificar os veículos. Essas são as notícias que nós temos hoje sobre o projeto Pai Resgatando Vidas. Até mais. Deixe aí o seu comentário. Fique na paz. Fique com Cristo.